Fala pessoal do canal Tabela Esse aqui é o canal Tabela E nós somos três e falamos de futebol Agora é sábado Dez e meia da noite Eu estou indo para a rodoviária Pra que? Isso mesmo, ser trouxa com o cruzeiro Bora pegar o busão Partir o Belo Horizonte E seja o que Deus quiser, não é mesmo? Bom dia 8 da manhã Cheguei em Belo Horizonte Nossa, a viagem foi tenso Foi cansativa pra caramba Mas tamo aí Bora, vamos pro céu Estou indo para o Mineral São meio dia e meio E assim Já não consigo mais ficar em casa Eu estou muito nervosa O coração está aqui, eu já estou indo de nervosa Eu já não sei o que esperar O que vai acontecer Já estou assim Passando mal Porque eu não sei Não devia ter comido Porque já estou assim Estômago péssimo Nervosa Eu não consigo respirar direito Está difícil aqui hoje Daqui a pouco eu estou no Mineral E volto com mais informações E imagens pra vocês Tá bom? Já estou aqui No estádio Estou na rua do Peixe Tem um videozinho mostrando Um pouquinho sobre isso E caralho O clima está Fudido de tenso Olha lá o verão Está tenso Não vou mentir não Que o trem está difícil Estava tão saudável Eu dou um molho de casa A boca suja de escorote Dêbada Acontece Já olhamos a escalação Botafogo já entrou com um time mais do que misto Quase reserva Para o desespero da nação Tem quantos? Três Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O RESTO